Bom dia, bom dia. Eu estou aqui tentando fazer uma cirurgia no cacto, no meu bonitinho aqui que tá todo perebento, olha. Eu não sei se essas manchas é fungo, que bexiga que é, mas eu acredito que é um tipo de praga. Não é fungo não, nem é ferrugem, é um tipo de coxonilha, gente, ó. Vocês acreditam que isso é um tipo de coxonilha? Que não é carapaça normal? Olha só o que eu resolvi fazer. Eu vim aqui e tá assim marrom, ó. Tá vendo? Tá marrom. Daí eu peguei uma pinça e comecei a retirar. Eita, minha mão. Vai ficar ruim pra eu me mostrar, porque eu tô com a mão só. Mas é tipo uma cirurgia, ó. Vai ficar machucado o local? Vai. Não vou passar nada. Mas, ó. Descobri aqui com a pinça, dá pra arrancar esse marrom, que é a praga da coxonilha. É um tipo de coxonilha, eu não tenho certeza. Assim, não vou afirmar que é o que não é. Mas o que tá aparecendo é. É uma coxonilha que gruda. Ó. Não tá focando, né? Que o celular é uma benção. A posição aqui não tá... Mas isso aqui, verdinho, no meio, é que eu já arranquei. E sai inteirinha a pele. É como se fosse uma coxonilha grudada. Aí, quando cicatrizar, cicatrizar ou não, eu mostro pra vocês. Mas eu vou tentar arrancar aqui. Arrancar... Arrancar aqui. Tá? Peraí. Com a mão só é difícil. Mas eu vou tentar retirar. Aí eu mostro como que ficou. Vou ver se eu dou um pause aqui, ó. Olha bem como que tá marrom. Tá bom? Daí eu tô retirando com a pinça. Ó. Tá aqui a pinça. Cadê? Aqui, ó. Daí eu já mostro pra vocês. Ô, meu Deus do céu. Achei que eu tinha pausado. Desliguei o celular. Fui gravar de novo. Esse parque deu um de... De fazer barulho. Saiu correndo lá pra frente. Ô, trem doido. Olha aí como ficou, gente. Arranquei a pereba. A casca. Olha como é. Ó. Se parece uma casca de ferida. Ou de pereba que seja. Parece meio nojento, né? Mas... Essa praga aqui, ó. Que acaba com os cactos, ó. Não sei de onde vem. Não é uma carapaça normal. Aquela pequenininha, cabeçudinha. Que tem o capacete. Essa é diferente, ó. Olha o tamanho da bicha. Isso tudo aqui. Eu não tenho mais certeza. Ô. Eu já tenho certeza. Não tenho nem dúvida. Que isso aqui é tudo essa praga. E ele vai chupando o cacto, ó. Onde tem ela, fica tipo meio murcho. Aí eu vou ter que arrancar. Vou judiar dele. Todinho. Ô, meu Deus. Que judiação, olha. Vamos ver se cicatriza. Essa parte aqui. Se cicatrizar, eu vou tentar arrancar essa outra parte todinha. Mas eu não vou tirar daqui, não. Vai ficar aqui. Eu acredito que ela não passe pra outro, não. Porque faz tempo que ele tá aqui e não passou pra nenhum, não. Se fosse a coxoniga branca, aquela miudinha, é passável. Mas que pena, né? De onde vem esses bichos? Ela gruda. Ela acaba com a planta. Eu tenho outros cactos com esse mesmo problema aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Olha que situação. Tá vendo? Isso aqui não é fungo. Isso aqui é a mesma coxonilha. Olha o tamanho. Parece um olho. E eu vou tentar arrancar desse também. Vai ficar feio, vai. Mas se não arrancar, vai tomando conta, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Já tô tampando o áudio aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrancar essa daqui que tá com a... Que tá com a beiradinha levantada. Ela é bem grossa. Ela penetra. Deixa eu ver se eu consigo pausar. Se eu não desligar de novo. Essa daqui eu não consegui arrancar, não. Ela tá muito profunda já. Mas essa daqui, ó. Tá vendo? Ó. Essa. Cadê? Cadê a pinça, gente? Essa daqui, ó. Eu consegui. Olha só. Ó. Ih, caiu. Essa eu consegui arrancar. Gente do céu. Como é nojento, né? Tá vendo? Caiu a casquinha aqui que eu deixei meio solta pra vocês verem. Olha como é agressivo. Essa coxonilha, ó. Tá vendo? Ela gruda. Ela tipo é uma pele. Olha só. Olha só. Não sei se eu vou fazer nele todo, que vai judiar muito. Mas se eu conseguir arrancar, aí depois eu mostro pra vocês. Menino do céu, fiquem de olho. Isso aqui é uma praga, não é fungo. Não há fungicida que mata isso aqui, não. Mata de jeito nenhum. O negócio tem que ser arrancado. E a planta sofre. Olha lá no pé dela que tanto que tem, ó. Eu não vou retirar não, porque se eu retirar, vai matar o cacto. Eu posso até fazer uma poda nele, não sei. Dá dó, né? Mas é o que temos pra hoje. Aqui nem tudo são flores. A gente tem que mostrar coisa bonita. O que tá dando certo, o que não tá também, né? Não só mostrar as coisas bonitas, mas infelizmente tem essas pragas que atacam nossas plantas. E essa daqui é difícil. A cara passa, a gente ainda esmaga na mão. Mas essa daqui não tem jeito, não. Gente do céu. É muito complicado cultivar plantas. Suculenta, então, nem se fala. Porque aqui comigo não sai do lugar. Não vai de jeito nenhum. Aqui, só cozinha. Mas cozinha mesmo. Pode ser até no sol da manhã, que a bicha queima. Então, não adianta falar que é fácil cultivar suculenta. É bonito, suculenta. Ai, que deixa no tempo. Mas cada lugar tem seu clima, né? E aqui não vai. Aqui é pros cactos mesmo. Porque o sol aqui reina. Aqui o sol não é brinquedo, não. Se na sua cidade é quente, aqui no Mato Grosso é duas vezes mais. Misérico, pode como o sol aqui é quente. Só quem é acostumado mesmo, que ainda suporta. Então, suculenta aqui comigo. É bom eu nem tentar comprar, porque é perder dinheiro. Então, é um videozinho curtinho. Só pra dividir com vocês. Essa minha sofrência aqui. Essa saga das coxonilhas. Mas nós vamos tentando, né? Nós que amamos a planta, cactos, no geral, nós vamos tentando. Vamos tentando, pra distrair, passar o tempo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se foi útil pra você saber de outro tipo de coxonilha. Pois é, minha. Esse daqui é um tipo. É mais um aqui pra brigar comigo. Vou meter a pinça agora aqui nela. Diga aí o que você achou. Tá bom? Fico por aqui. Com esse perebento. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau.